Você que ligou, cara, eu tava com o pé no freio. E aí, beleza? Tudo bom? E aí, tudo bom? Que carro lindo, velho. Outra, que pariu. Gostei da Eurofona, hein? Baca da Let. Olha esse vídeo. Não fui eu que filmei. Fui que filmar. Beleza. Os caras vão me alocar. A gente foi em 2018, no encontro nacional de Subaru. Todo mundo tomou cacete esse dia aí. Esse é o motor que tá na minha fórica. Não é o motor que tem hoje. É o motor mais fraco. Agora escuta o que esse cara vai falar. Quer ver, ó? Ó, escuta o que ele vai falar. Ele tá 240. Ele tá abrindo o míssil. Olha lá. Caralho, como que o Subaru rende tanto de alta assim e não vira, não vira? Porque eu que montei, caralho. Vovô garota do Subaru. Por isso o Subaru me chamou lá. Aí você chega na sua casa e edita tudo isso aí, velho. Que carro lindo. Paraty de turbo, 16 válvulas. Olha o que tá largo esse carro. Meu, passa muito carro da hora aqui no final de semana. Esse lugar aqui é o que ele vai falar. É o pico. Isso aqui é o... Sério, é... Você quer ver carro legal no Brasil, diferente, passar a todo momento? É aqui no Rio de Europa, cara. Esse lugar é sinistro. E é da hora porque a galera que reúne... Mentira que isso é o... Ah, tá. Jure, que vacio. Olha o cão passando esse barulho. Olha o Fox. Radiadorzinho de óleo ali na frente. Ainda tá uma multa. Ainda tá na merda. Ó, tá isso aqui ainda da placa. Bom sim. Ainda tá. É, eu tô falando não porque eu sou chato. A traseira tem que vir mais pra cá. Abre aí o capô. Ele botou neon. É da hora. Joga pra cá. Vai um golinho. Aí, acho que agora... Agora não multa mais. Se multar agora é sacanagem. Agora vai dar... Vai ter que ver o VAR agora. Aí agora vai dar... Do gosto do polícia. Se ele vai querer multar ou não. Depende do mundo. Se você tá... Parar no pé. Tá isso na faixa. Na faixa de pedaço. Se você tomar multa ou não. Exato. Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Olha os neons no pé que da hora. Aí eu vou mudar a cor inteira do painel pra verde agora, tá ligado? Pô, é louco esses neons, hein? É neon de verdade. Barro de neon. Vamos ver o capô ali. É original essa asa? Da Gred? Caralho. É igual do meu. Legal. Mas vai ficar assim? Eu deixei assim porque eu não uso nenhum protetor aqui. Então se cair água ali direto, né? Ah, verdade. A gente não pode molhar essa bosta. Como você vai por embaixo do carro, idiota? É? Não, mas embaixo do carro veio a capinha certinha assim. Ah... Isso aqui foi porque eu paguei, tá ligado? Eu quis soltar um pouco por causa do fio. Entendi. Quase morreu. Achei que fosse uma... Uma... Uma MG essa GLA. Tava gravando ela. Lá desde trás. Bonito o rondinho, hein? Tamanho da Discovery. Lasanha, meu guri. Fiz a boa. Cara, olha que carro louco. Nunca tinha visto um desse... Ah, esse foi o primeiro que chegou pra homologar. Todos no... Os no Brasil são um Grand Coupé assim também? Tipo, a tampa abre desse jeito? Todos. Todos são assim? Eu só rodei os vingos no ciclo, porque daqui eu não quero. Aham. Só. Que louco. E é muito bonito a cor, hein? Ele é 3.5. Ele é 7.5. Ele é 4.4. Você já andou em muita coisa. Anda parecido com o que isso aqui, original? É uma Sport Max 13, né? Entendi. Tipo, tem 360 original. 390. Anda igual a uma 3.5 da vida assim ou não? Legal. E é 4x4. Anda mais que uma 3.5, né? As A45 AMG. Se acelerar uma da outra. É isso aí. Legal. E a galera prepara bastante esses carros lá fora. Olha que legal a traseira dele. Olha essas saídas quadruplas de escape. Que louco. É um carro muito raro, galera. Muito difícil de ver por aí. Está aberto aí? Obrigado. Com licença. Está aberto não. Olha que legal. Ah, até o do volante você trocou? Isso. Marca 300 por hora o painel. Olha que legal. Que painel bonito. Da câmera. Olha o ar condicionado no banco. Que legal. Para trocar o modo de condução. Aí tem os modos de condução e você consegue selecionar a tração. Liga ela para você ver aí. Está de frente. No computador de bordo, você consegue regular os modos de condução. E aí você consegue no modo custom configurar tração, suspensão, volante, motor, tudo. É igual aos M3. Isso. É, esse carro compete com os M3 lá fora praticamente. Olha lá. Que legal, cara. Olha, a suspensão é ajustável também. Então tipo assim, é aquelas que é eletrônica suspa. Olha, dá pra colocar no... Que legal, cara. Olha o som do motor. E é bonito o barulho, hein? Caramba. Esse 6 biturbo é muito bonito. Cheio de tecnologia, assistente de faixa. Olha que louco. Projeto no chão. A saída de ar parece de Audi, mas é... É até mais bonita que a dos Audis. Sai mais ar também. Porta-copos. Os bancos são muito legais. Deixa eu ver se eu consigo ligar a luz interna aqui. Olha lá. Muito legais. O apoio lateral dos bancos é bem legal. Tipo, é uma poltronona. É muito confortável. Mas o apoio lateral também é legal. Que da hora. O som deve ser top também. A Raman Karno. Banco elétrico. Colônia em direção elétrica. Que da hora. Posso abrir o capô aqui? Muito obrigado. Esse aqui não vem todo dia, pô. Esse aqui é muito difícil de ver. Ah, só vieram 20. Esse é o 15. Só vieram 20. O Emerson Futebol que trouxe. Esse carro foi lançado no Super Bowl em 2019. Aham. Pra o Super Bowl. Até a propaganda dele é com o Levi Tyler e o Emerson Futebol. Rebe tudo. Mas essa é uma região. Não mexe em nada ainda. E a central dele é tipo, já tem mapa e tudo mais. Dá pra fazer. Legal. E tem espaço no cofre, cara. Não é aqueles cofres tipo, super apertadinho de V6. Você vê que dá pra fazer upgrade de turbina. Dá pra mexer bem ali embaixo. É da hora. Os intakes não. Você vê que é dois intakes. Um pra cada turbina. Ah, é? Ah, então... Então deve ter tudo que dá desenvolvido já pra bagulha. Intercula. Fica aqui na frente. Mas dá pra ver assim nem a pau. Da hora. Demais. Tá querendo um desse? Já manda boa ali, ó. Já oferece já. Eu tô vendo o preto. Ah, você tá vendo o preto? Ah, mas esse azul é muito mais louco. Se você comprar um preto, vai ser só mais um carro preto. Tem que comprar um azul assim. Só vê o dois azul. Depois vai ter azul. O legal é esse azul. Olha que legal. Launch Edition. Numerado ainda. O legal é essa coisa. O som é top mesmo? Que é Harman, né? É Harman, top. Tem 28 canetas. Legal. Freiozão. Brembo. Isso aqui realmente é uma M3 daqui. Tá ligado, galera? É tipo, é realmente o competidor da M3. Na época custava um pouco menos, mas era caro também. Foi um carro que chegou bem caro. E assim, é um carro que, cara, todo mundo que vê na rua fica, meu, que que é isso? Posso abrir o porta-malas aqui pra mostrar? Isso aqui é legal. Olha lá. É elétrico. E ele abre o vidro junto. Então é bem mais fácil pra colocar coisa e tudo mais. É só apertar aqui, ó. E o porta-malas é grande, hein? Animal. Olha esse vinho. Que louco. O mais legal desses KIA é que assim, você pensar que tem muito KIA por aí, mas quase nenhum KIA esportivo por aí. Então é totalmente diferente de ver um trem desse pessoalmente. Foscazul. Foscazul. Olha a placa nova preta, que legal. Da hora. O interior azul, cara. Difícil, hein? Tudo bom? Beleza? O painel também é azul. Muito bonito. Eu não gosto de 36, cara. Eu só tenho... Eu tenho uma lá, mas eu não gosto muito, não. Graças a Deus. Obrigado. Bonito o carro, hein? Obrigado, cara. Parabéns. Pode ser seu, hein? Pode ser meu? Pode ser seu. Tá pedindo quanto nela? Cara, 62. 62? Tem quantos mil km? Tá com 76 e 300 km. Nada pra fazer. A ventoinha, parou de funcionar esses tipos. Não, não precisa listar o que você tá fazendo no vídeo, não. Entendi. Só. Da hora. Tô louco. Parabéns. Valeu. Tem a telinha? Não, não tem a telinha. Achei que tivesse. Os caras hoje no posto tão atacados, mano. Os caras não param. É muito bom. Tudo que passa, independente se for bom, se for ruim, os caras gritam merda, bosta. Esse cara é mala. E aí, tudo bom? Não. É uma piscinha mais vinha aí. Ó, tem vermelho. E aí, beleza? Parou uma BMzinha ali da hora Nem curto o BM, vamos lá dar uma olhada Vai que é um projetinho legal Vou o Civiczinho de novo Olha que louco, aquela Essas faixinhas são originais É bem difícil de ver esse carro É aquela que veio com as faixinhas original mesmo? É uma Salva de verdade Que da hora Quanto vão ser mais poucos atrás da minha cabeça? 25 mil Olha o volante bem original assim da Salva Vem com os acabamentos todos de fio de carbono Esse painelzinho da série 1 é muito louco Banco de 335 Esse carro é legal Isso aqui é um 6 cilindros Isso aqui é um 6 cilindros em linha Biturbo ou anti-PD4 3.0 É muito louco A original já é muito louco Ainda mais com o kit e tudo mais Isso é louco É da hora É um carro difícil de ver por aí Vale uma grana Pela raridade Pela raridade Tá ligado? Olha que louco Os engine oil é muito, 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 muito da hora Não dá pra ver O carro tá muito Diferença de luminosidade Oh, você tá com problema no motor? Tudo bom? Beleza? Por que que costa fogo? Tá com problema no motor? Não Ainda não O problema é o dono Esse bagulho é muito louco Olha a BMW de drift que anda na rua Inspiradinha pelo jeito Mano, acho que todas as maréas tem o mesmo ronco A minha quando era aspirada tinha exatamente o mesmo ronco que essa aqui Da hora Que saudade da maré Muito da hora Muito da hora